Veja só comigo esse testemunho. Presta atenção, irmãos. Eu não falo nem o inglês. Eu não conheço ninguém lá. E o senhor falou mais forte. Prepara os documentos. É hora de partir. Antes de eu ir, eu fiz a última ultrassom com os nossos médicos da família. Fez o parto da minha mãe. Era um médico senhorzinho. A filha dele também era. Então acompanhou assim. Doutor João e da família, médico ali e tudo. Não, tá perfeito, seu bem. Pode ir. Só precisa saber se é menina ou menino quando chegar lá. Eu falei, tá bom. Viemos para os Estados Unidos. Começou a fazer ultrassom. O Espírito Santo fala comigo. Aquele mesmo Espírito que falou comigo lá em casa. Cozinhando. Ele falou comigo. Filha, eu estou no controle. Se acalme. Na hora que ele falou assim. Mano, vem um gelo. Assim ó. Dos fios do meu cabelo até meus pés. Ali você sentiu, né. Tem algum problema, alguma coisa. E aí eu segurei na mão do meu esposo. E eu falei, seu Espírito Santo falou comigo. Tem alguma coisa errada. Aí meu esposo falou, não, não tem nada. Tem. Que ele não me deixa enganar. Tem. Aí a enfermeira passando, passando. Foi uns 30 minutos. E ela fazendo esse sinal de não, 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 não. Chamou a médica. A médica é responsável pela clínica. A médica olhou, 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 olhou. E aí ela falou assim. Então, amanhã você vem para tirar o feto. Nem me chamou de filho. Falou feto. Aí meu esposo já deu um pulo. Falou, não. Tá perfeito, meu filho. Acabei de chegar do Brasil. Tem duas semanas. Eu só vim para saber se é menino ou menino. Como assim? Eu vou tirar um feto. É o meu filho. Não. Chama nem de bebê, né? Amanhã você nem vai tirar o feto. Ele não tem cérebro e não tem crânio. Ele é totalmente anencefalo com a ausência do crânio. Ai, meu esposo, o que que é isso? Peraí, deixa eu jogar lá. Em 3D e 4D para você. Inclusive, eu posso deixar as fotos para a irmã colocar, mostrar lá depois. Quero sim. E em 4D. Na hora que colocou em 4D, mostrou a alteração do corpo perfeitinho. Na hora que chegou daqui até aqui, irmã, uma sombra preta, você não via nada. Então a construção óssea só vinha até aqui, mal tinha a sobrancelha, então daqui até a nuca, tudo aberto. E a médica falou, como que um bebê desse vai sobreviver? Vai nascer morto, ele pode morrer a qualquer hora. Você está com a gestação de alto risco, porque você pode morrer a qualquer hora. Então amanhã você vem para tirar o feto, por quê? Além da Flórida, que você pode abortar, e graças a Deus que esse ano mudou, que o governador mudou, conseguiu para 15 semanas. É 24 semanas, se você está com 24 semanas e quer abortar, é para outro estado depois. Então amanhã é o seu último dia, amanhã você vem para tirar o feto. Não, eu sou contra o aborto, né? Irmã, olha o tanto que Satanás, ele é sujo. Da mesma forma que Deus prepara o caminho para você. Satanás está vendo, ele vai usar pessoas e bandões para atrapalhar esse caminho. É isso que ele faz. E aí a médica virou e falou assim, olha, não preocupa não, tira que depois você vai ter mais. Eu não tiro, eu não tiro. E aí eu voltando para a casa da irmã Zembi, ali eu chorei na presença de Deus. Eu chorei, 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 chorei muito. Meu esposo preocupado com aquela situação toda, é claro, né? Chegou o irmão. O irmão Alessandro, meu esposo falou assim, irmão, Eu não acredito em Deus. Aí meu esposo, sim, eu tenho fé, eu já fiz milagres na minha vida. Então por que que não pode fazer mais um? Aquilo ali, minha irmã, foi a confirmação. Vamos lutar. Todas as vezes que eu ia para o médico, porque eu tive que fazer um acompanhamento muito próximo, então os meus seis primeiros meses de América foi dentro de um hospital. A médica falou, você não vai abortar, eu falei, não vou. Ok, você é louca. Ela gritava comigo. Meu Deus, que falta de respeito. Gritava, você é louca, mamãe, você é louca, você vai morrer. E tal, e tal, e tal. E eu falei, não importa, não importa. E ela falou, ah, não importa não, você está preparada para sentir as piores dores da sua vida? E eu falei, pô, meu filho, sim. Eu estou. Eu enfrentava. Como a gente estava conversando sobre posicionamento. Na nossa luta, temos que nos posicionar. Para mostrarmos a Deus quem somos. Mas pelo fato dele não ter a cabeça, criou-se tipo, deram um campo magnético. Então eu sentia muito choque. Conforme a cabeça dele virava, meu corpo paralisava, eu sentava, eu ficava assim quietinho. Choque. Corpo todo. Era terrível. No finalzinho da gestação de oito para nove meses, a médica me deu um papel para me anotar quantas vezes que ele mexia por dia. Aí, a primeira vez que eu entreguei para ela, a minha folha estava toda cheia, né? Que eu vou anotar o horário e quantas vezes ele mexia. Eu falei, doutora, chegou tal horário que eu não consegui contar mais não. Porque esse menino não parou de mexer. Não, não mexe. Ô, doutora. Ele está mexendo. Não, isso que é reflexo da coluna. Não consegui entender. E todo mês era uma briga com essa mulher. Todo mês. Ela era que enfrentava e tal e tal. E no nono mês, eles me encaminharam para um hospital. O melhor médico do mundo, que é um indiano especialista em crianças que nascem com a normalidade. Ele que faz os partos. Só que ele que diz se vai fazer ou não. Ele que diz se quer fazer ou não. Uma semana antes do Samuel nascer, eu fui até ele, porque me direcionaram para ele. Ele olhou minha ficha, olhou o Zizá e falou assim, então, procura outro médico. Eu não vou fazer seu parto. Eu falei, tá, e como é que eu vou procurar outro médico? Não sei se viram. Não vou fazer seu parto, porque eu não quero ter no meu histórico uma mãe que vai morrer e o filho que já vai nascer morto. Então, não quero. Olhei para o alto e falei, senhor, está falando que não quer fazer meu parto? Não, então prepara, não sei o que é que é assim. Então, você vai preparar tudo. Se eu permitir ouvir, você vai preparar. No dia que eu fui dar entrada no hospital, a médica que sempre falou para mim abortar, me chamou de louca, falou que o neném não vestia. Falou, vou fazer o último exame de você, antes de você ir para o hospital. Eu falei, tá bom. Cheguei nas 39 semanas, irmão, direitinho. Deus me fez segurar direitinho, meu filho. Aí, ela pôs a mão na minha barriga para fazer o exame. Samuel chutou na mão dela. Na hora que ela sentiu que ele chutou, ela fez assim, o que é isso? Aí, meu esposo, né, que é zoado. Ele falou assim, adivinha? Ela falou, não, ele não chutou. Aí, eu falei para ela, ele chuta? Não, eu falei que ele chuta, ele chuta muito. Aí, ela já ficou com aquele negócio na cabeça. É impossível que esse menino está chutando. Não tem condição. Me levaram para o hospital. Aqui nos Estados Unidos, eles não fazem de imediato uma cesárea. É, não, eles tentam até o último, né? Até o último, assim. Tem o parto normal. Minha irmã, eu fiquei três dias sem comer. Só chupando o giro para ver se eu entrava em trabalho de fato. Ela estourou minha bolsa. No que estourou minha bolsa, minha irmã, eu tive convulsão. Início de pré-eclâmpsia. Minha irmã, eu nunca vi tanta gente na minha vida. E eu só olhava para minha esposa e falava assim, agora eu vou. Era tanta dor, irmã. Era tanta dor que eu não... A dor é tão forte que você chega ao ponto que você não sente mais o seu corpo. Eu tremia tanto, 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 tanto. Que quando a médica viu o que ela fez, porque só estava ela no quarto, tinha só um enfermeiro, essa mulher gritou, Emergência, emergência. E tudo, qualquer canto, no hospital do São Mércio, todo mundo escutava. Veio uma comissão médica de uma vez, assim, umas 30 pessoas naquele quarto. Me viu, eu tendo já pré-eclâmpsia, né? A convulsão. Me encaminharam, puxaram o meu esposo para outro canto, já chamaram o médico platonista. E quem era o médico platonista? O médico que falou que não ia fazer meu caso. Tremendo. Olha só, teve que fazer. É um testemunho muito longo, certo? Por isso eu vou fazer ele em duas partes. Mas vale muito a pena assistir. Porque é uma história incrível, irmãos. Incrível, incrível, incrível. Uma criança que... Ela já dentro da barriga da mãe, já declarada morta. Pelo fato de não ter essa parte, né? Da cabeça, o cérebro. Então, daqui até aqui, ela não... A criança não tinha nada. Certo? E isso vai ser comprovado. Porque na segunda parte vai ser mostrado as fotos, né? De como o nenê nasceu. Então, já estou dando um spoiler aqui da segunda parte. O nenê, ele nasce. E é mostrado as fotos de como ele nasceu. Mas a partir do nascimento desta criança, que o testemunho começa a ficar maior e mais tremendo ainda. Que você pode sentir a presença de Deus através desse testemunho. Então, fica ligado que eu vou estar postando a parte 2 desse testemunho. Tá bom? Vou deixar aqui nos comentários pra vocês. Aonde você encontra esse podcast completo. Pra você assistir. Tá bom? Sem cortes. Sem paradas. Mas ele completo eu vou deixar pra vocês aqui. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz. E até o próximo vídeo.